Ainda falando de basquete, amanhã tem duelo alvinegro na Liga Sul-Americana. Botafogo e Corinthians fazem o primeiro jogo da final. E o repórter Igor Santos acompanhou hoje o treino do time carioca e conta pra gente a expectativa da equipe. Oi pessoal do estádio, amanhã começa a grande final da Liga Sul-Americana de basquete. Botafogo contra Corinthians. O jogo 1 dessa série melhor de 3 partidas vai acontecer aqui na Arena Carioca 1, onde também aconteceu o treino do Botafogo, que a gente acompanhou nessa quarta-feira. Botafogo e Corinthians, eles têm trajetórias parecidas nos últimos anos aqui no basquete brasileiro. O Botafogo participou pela primeira vez do NBB duas temporadas atrás, enquanto o Corinthians estreou na temporada passada. E esse título internacional viria então pra coroar tanto uma campanha do Botafogo quanto uma campanha do Corinthians nesse renascimento dentro do basquete brasileiro. Como contam pra gente o armador Coelho e também o alapivô Arthur. Tanto pra nós quanto a equipe do Corinthians, nessa fase final, acho que não vai faltar muita motivação. É um título muito importante pra duas equipes, são duas equipes que têm bastante história no basquete. Esse ano a gente colocou como objetivo estar em todos os campeonatos que a gente disputar, a gente está nos finais. Não tem nada melhor do que pra nós do Brasil ter uma equipe finalista brasileira também. Acho que vai ser uma final boa, uma final bem competitiva e a gente espera sair com a vitória. Bom, como eu disse no começo, essa série vai ser disputada em uma melhor de três jogos, que foram distribuídos da seguinte forma. O Botafogo, que fez uma campanha pior ao longo da competição, joga o primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro. O jogo dois vai acontecer na casa do Corinthians e se houver necessidade de um terceiro jogo, esse jogo também vai acontecer lá em São Paulo. Ou seja, pro Botafogo é muito importante ganhar esse primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro. E o time pode até contar com um reforço nas arquibancadas. Isso porque o Botafogo está acostumado a jogar no ginásio Oscar Zelaya, que cabem mais ou menos 400 pessoas e por conta justamente da capacidade, essa partida foi transferida aqui para o ginásio da Arena Carioca 1, onde cabem muito mais torcedores. O Coelho e também o Arthur contam com o apoio desses possíveis torcedores a mais para sair com a vitória nesse jogo 1. A gente vai estar jogando em casa aqui no Rio, na Arena. Esperamos a presença da torcida do Botafogo, que sempre tem apoiado nós bastante desde o início do NBB no Carioca. Então é bom estar jogando com o sexto jogador, que é a torcida aqui. A gente está convocando todo o torcedor ovinegro para o emprestigiar, vir nos embalar. A gente sabe que ele sempre nos apoiou lá em General Severiano, só que agora vai ser aqui na Barra. Então a gente está junto com a equipe de marketing trabalhando nisso para poder trazer o máximo de gente para cá, que a gente sabe que lá vai ser difícil. Bom, o Corinthians chegou aqui ao Rio de Janeiro na manhã dessa quarta-feira e está previsto para treinar nessa quadra na noite de hoje. Bom, confirmando, Botafogo e Corinthians começam a decidir o título da Liga Sul-Americana de Basquete amanhã aqui na Arena Carioca 1, às 8h40 da noite, tá bom? Volto com vocês aí.